Muitas dúvidas vão surgindo também durante esse período eleitoral e uma delas está relacionada à justificativa. Tem como chamar essa aqui no telão da notícia, já que o nosso amigo telespectador, internauta, que sempre nos dá o privilégio da audiência e acompanha, quer saber como é que faz. Não votei no primeiro turno, posso votar no segundo, já falamos que sim, mas tem a relação aí da justificativa. Vamos ver a informação. Como justificar a ausência na votação? O eleitor que não pôde votar no primeiro ou no segundo turno deve justificar a ausência. A melhor forma é através do aplicativo e título, disponível de graça nas lojas de aplicativos para celulares. Quem está fora do domicílio eleitoral pode justificar nos locais de votação no dia do pleito. O eleitor pode procurar ainda os cartórios eleitorais, os postos de atendimento ao eleitor, as páginas da internet nos tribunais eleitorais dos estados ou do TSE. Se não for possível fazer a justificativa no dia da eleição, o cidadão deverá comparecer num prazo de até 60 dias. Após a data da votação, há qualquer cartório eleitoral do país. A justificativa também pode ser realizada através do aplicativo e título ou pelo site do TSE. Quem não votar nem justificar deve pagar multa. O título eleitoral é cancelado se o cidadão não votar ou justificar em três eleições consecutivas. Convite para você nos acompanhar durante todo o domingo, né? Claro, durante o dia tem boletins, informativos, ao vivo, com todas as nossas equipes nas ruas. E é claro que a partir das cinco horas da tarde, a marcha da apuração com a apresentação dos números, nós iremos conhecer quem será o governador do estado de São Paulo e também dos demais onze estados onde temos as eleições e o presidente da república.